Eu acredito que, em primeiro lugar, a gente tem que chamar a atenção para que o que determina a Constituição, no seu artigo 2º, a independência e a harmonia entre os poderes existam. Infelizmente, a gente tem notado, ao longo dos anos, dos mandatos, que há uma certa, desculpe o termo, uma certa promiscuidade, uma relação não muito boa para a cidade na intromissão do Poder Executivo no Legislativo, que aceita isso passivamente. De modo que a gente acha que tem que ser um comportamento republicano. O Poder Executivo, em harmonia com o Legislativo, e a gente tendo, evidentemente, que demandar as coisas que a cidade precisa de maneira altiva. E acredito que o prefeito tenha esse comportamento.